O restaurante fica no bairro Pouso Alto, no município de Gravatal. Por aqui, a solidariedade fala mais alto. Algumas pessoas se reuniram nesta segunda-feira em frente a um restaurante para distribuir comida aos caminhoneiros que seguem nas estradas, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Por aqui, eles distribuíram lanches e marmitas, principalmente porque nessa época é difícil encontrar estabelecimentos que estejam abertos na beira da estrada. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para garantir a segurança e prestar apoio à ação. Eventos assim têm ganhado cada vez mais força aqui na região e em todo o Brasil. Um momento onde a solidariedade precisa se fazer presente no meio de todos.